Categoria Fomento à Leitura Jurados Aline Franca Irene Vida Gala Uriã Fancelli Vamos conhecer os finalistas Corpos Indóceis e Mentes Livres Responsável Denise Carrascoza, França Olá, eu me chamo Denise Carrascoza, França Sou professora de literatura na Universidade Federal da Bahia E há 13 anos organizo uma iniciativa de fomento à leitura e à escrita Na Penitenciária Feminina do Estado da Bahia, na cidade de Salvador O assim chamado Conjunto Penal Feminino Essa iniciativa, ela conta com a construção de uma biblioteca No ano de 2012, uma biblioteca comunitária Que instrumentaliza o nosso processo de rodas de leitura De debates, oficinas de criação literária Entre mulheres que estão sentenciadas e encarceradas nesse espaço E esse processo que dá direito não só à remissão de pena Mas também o direito básico à humanização através das artes E acesso à leitura é um projeto que se chama Corpos Indóceis e Mentes Livres Muitas pessoas me perguntam Bel, como é que vocês conseguiram fazer com que jovens se apaixonassem pela literatura? Como é que vocês, emparelheiros, têm conseguido colocar literatura Nas mãos de mães que nem acessaram processos de escolarização? Esse conceito da literatura popularizado na mão de uma comunidade Que até 2010 não tinha nenhuma biblioteca E hoje encontramos essas pessoas falando de literatura Em grandes eventos da cidade de São Paulo e em outras cidades Ela virou a vértebra Aquilo que sustenta todas as nossas linhas de atuação Onde a gente se olha e se reconhece Que nos ajuda a ver quem veio antes Que ajuda a iluminar para onde a gente vai Ela está no ciclo de vida dos projetos do IDEAC emparelheiros Mais de 200 línguas indígenas são faladas no Brasil Contudo, faltam livros para os leitores indígenas em seus idiomas E uma das razões era a inexistência de teclados Que contemplassem os diacríticos e combinações de grafemas específicos dessas línguas E assim facilitassem a digitação e diagramação dos livros Criado por dois jovens manauaras O Linklado, um aplicativo gratuito, facilita a escrita e a publicação de livros e textos Em cerca de 40 línguas indígenas Além de fortalecer a comunicação cotidiana escrita Como na legenda deste vídeo, por exemplo, escrita na língua tucano O projeto Linklado gera renda para mulheres indígenas tradutoras Publica e distribui livros em línguas indígenas Nas comunidades e escolas da Amazônia Difundir e valorizar as línguas indígenas É fortalecer a efetivação de uma educação realmente inclusiva Linklado, fomentando a leitura Literatura Cura Responsável Solange Pereira Instituto Camário Projeto Literatura Cura Escolhendo o primeiro livro que eu vou doar para o nosso projeto Literatura Cura É um livro de Manuel de Barros Memórias inventadas para crianças Na Confraria do Bem nós arrecadamos livros para a construção de uma biblioteca na periferia As histórias resgatam sonhos esquecidos Por isso, fazemos contação de histórias para vítimas de abuso e violência Com o auxílio de profissionais da saúde e cultura O Literatura Cura traz impacto social E integra a comunidade levando as crianças, adolescentes e mulheres a um mundo de fantasia Por muitas vezes esquecido Literatura Cura O sentido da vida é fazer sentido a outras vidas Poesia sim, violência não Responsável Marcelo Pereira Rocha O Poesia sim, violência não é um projeto que utiliza a poesia para promover a paz e convidar jovens a adotarem práticas não violentas Criado pelo poeta Marcelo Rocha e o Instituto UPSIA na cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce A iniciativa é parceira das escolas públicas no trabalho em prol da construção de uma cultura de paz 12.500 jovens já foram beneficiados pelo projeto 100 comunidades impactadas O Poesia sim, violência não colabora com a Agenda 2030 da ONU Alinhado ao 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Atua na promoção de sociedades pacíficas Através de uma apresentação artística Que mistura sarau de poesia Palestra e atividade de formação de jovens colaboradores da paz Em cada escola visitada O projeto deixa uma valiosa mensagem A violência não compensa A paz é a melhor das recompensas Poesia sim, violência não